Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje no meu sítio Onde vai haver uma cavalgada na cidade, pessoal Estou aqui ajeitando a traia, o reamento Pra quem gosta de um trancha piado Não é que é tropil, raiz, aí, ó Gosto de um tran arrumado O animal tem que ser machador, né, pessoal? A égua mais picada Estou pondo um fubázinho pra ela aqui, ó Agradando ela o que ela merece, né? Olha, Serena Hoje nós vamos dar uma volta na cavalgada em Campestre O tempo está nublado, com cara de chuva Será que chove ou não, pessoal? Ei, o mamão maduro no pé ali, ó Essa área está saboreando logo de manhã aí Tomando um café da manhã, né? Eles merecem Dando uma gradinha pra ela ali, pessoal Pra nós descer pra cavalgada Pra quem gosta, não vê a hora de chegar, né? Dia de cavalgada é dia de encontrar os amigos Todos que gostam Vale a pena, né? E a Serena merece, ó O fubázinho na hora que chega Depois que chegar também O pasto está todo seco nessa época aqui Faz uns quatro meses que não chove Hoje que o tempo amanheceu virado Querendo dar uma mudança de tempo E tomara que vem água, né? Pros pastos brotarem Porque o negócio não é brincadeira, não Está tudo seco Aí, pessoal A Serena está traiada Está no estilo hoje E aí, Serena Vai dar uma volta, né? É isso aí Quem gostar, esparrama Vai pelo mundão Vamos rompendo o chão, pessoal Escuta o barulho E pra quem não sabe, pessoal Minha vida toda Eu fui catireiro Breganhista de animal Comprava, vendia, trocava Devo ter antepassado esse dano Porque eu sempre Fiz uns rolenhos As breganhas Gostava de vender Agora virou youtuber As coisas mudaram um pouco A gente tira um pouco do tempo Pra aprimorar no youtube E tudo mais Mas minha vida toda Eu fui catireiro Breganhista E tudo mais Passada aí, ó Oh, canela Aê, pessoal Está chegando aqui Onde que os cavaleiros Se reúnem na avenida Aqui, ó Já tem bastante animal ali Hoje está fresquinho Está gostoso Está andando, né? Quando está o sol quente Sai até fumar Estou assopo, né? Eu acho que o tempo Vai ficar meio assim hoje Os cavaleiros Estamos aqui no sul de Minas Gerais Próximo a Foz de Calda Coladinha a Foz Bandeira do Sul Machado A perda de vida Do estado de São Paulo também O nosso amigo Filipe Fido Canela, ó Parceiro de Cavalgado Estão chegando Moçada Charreta E a... Opa Moçada Estou reunida Bastante animal Pessoal Vamos, seu moço Firme O Maran O Maran O Maran O Maran Está só encontrando Olha O Maran Firme E aí, pessoal Que passam Corre do fundo Aê, Canela Já está dando Uma ajeitada, né? Louquinha Louquinha Bandeira Canto E aí Por isso E Damoc E aí E aí E aí E aí, pessoal, um fã do canal aí que acompanha nós, ó. Tudo bom, moço? Sim. Qual que é o seu nome? Guilherme. E aí, Guilherme. Você assiste o nosso canal lá, acompanha os vídeos? Sim. Quem que você mais gosta de vir lá? Zé da Iota. Zé da Iota? E aí, o pessoal gosta de Zé da Iota, né? Zé da Iota. Quantos anos você tem? Oito. Oito anos? Encontrei com ele aqui, pessoal. Ele pediu pra dar uma volta na égua. Puxei ele um pouquinho. É a satisfação que a gente encontra pro caminho aí, ó. Ver criança, adultos que acompanham nós lá. Gostam do nosso conteúdo, né? Coisa da roça, você gosta também? Uhum. É isso aí, cowboy. Que Deus abençoe você. Continue gostando bastante. Deixa o like pra nós lá. Esparramos nós pelo mundão. Tá joia? É. As crianças do campestre Minas Gerais, pessoal. E vai começando o desfile aí, pessoal, ó. Que Deus abençoe, Sérgio. Vamos lá. Um abraço, senhor. Um abraço, senhor. Um abraço, meu irmão. O cara que é show no mundo. Registramos tudo, hein, Capestre? Ao vivo, já! Tá indo, legal. Bonitos pavilhões. A polícia militar. O carro com a nossa santa. Boa lá, nossa. Todo mundo junto, né? Aí vamos compartilhar, vamos se organizar, vamos pede-se 14h55 15h55 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 ae 15h55 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 16h75 20h55 Bom, Nevaldo, pessoal do Cafundó, vamos... Uma avançada... Vamos... Firme? Vamos... Vamos... Bom... 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 Tem até um boi de selo pro meio, pessoal, ó... Bom... 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 Pessoal gosta E aí moçada, firme? Sereno dá um pouco desinquieta Calma aí, Sereno, logo não chega Coisas da Roça, registrando tudo Com o terremoto do Rondês Sempre o Sérgio André segue descendo O Juliano tá aí participando Bandeira do Sul, patrão do kit Bora, Jean, da Roça! Oi! Ó o Matheus! Ó o Matheus, Matheus, Bandeira do Sul Bandeira, né? O Matheus, na segunda vai cruzar O Matheus, Matheus, Matheus O Matheus, Matheus, Matheus Isso é cultura, viu, Jean? Isso é cultura, Brasil Vocês podem apreciar lá no YouTube depois Estamos ao vivo aqui em Campestre Registrando a cultura e o mundo do cavalo Obrigado, Deus abençoe Um abraço do terremoto do Rondês Valeu! E aí, meu parceiro? Obrigado, obrigado, obrigado O nome dele é esse texto E agora vamos embora, né, pessoal? Aí, ó, troféuzão, ó Encontro de Cavaleiros em Campestre É isso aí, pessoal Quem gostou, esparrama nós pelo mundão Até o próximo encontro, aí, se Deus quiser Segue nós, esparrama nós aí Fique com Deus e até o próximo vídeo É, pessoal, esse foi o encontro de Cavaleiros na cidade de Campestre Ê, serena aí, ó Bom demais, graças a Deus Com saúde Igreja Matriz de Campestre Que beleza, aí, pessoal, ó Quem gostou, esparrama nós pelo mundão Até o próximo vídeo Se Deus quiser